O pessoal até brinca muito com você sobre um vídeo que você fez do Neymar no Flamengo, né? Que você fala assim, Neymar, está um passo, alguma coisa assim, um passo do Flamengo e tal. Mas o Neymar vai ser jogador do Flamengo, só não vai ser agora, pô. O Neymar não foi jogador do Flamengo por causa do pai dele, cara. É mesmo? Mas ficou próximo mesmo, se foi fato? É, rapaz, podem me sacanear à vontade, podem falar à vontade. Essa aí, meu parceiro, essa aí, pode jurar de pé junto, porque eu tenho a mais absoluta convicção. O Neymar não veio para o Flamengo por muito, mas muito pouco. Eu diria que, como é que eu vou explicar? O Neymar não veio para o Flamengo por uma intransigência e arrogância do pai dele. Se não fosse isso, o Neymar estava aqui no Flamengo. Então, assim... O Neymar pai travou a vinda do Neymar para o Flamengo. As situações armadas por ele no momento da conversa acabaram sendo decisivas para que ele não viesse. Você pode dar mais algum detalhe disso para a gente? Não, foi situação de... Grana. De relacionamento com a diretoria do Flamengo. Entendeu? Então, assim, não me arrependo. Pode zoar, pode falar, pode postar. Estou nem aí. Pode falar à vontade. Eu estou com a minha consciência tranquila. Posso ir para outra? Vai, pô. Então, vamos embora para outra.